Eva Sofer, 89 anos. Ela é conhecida como a pessoa que reconstruiu e resgatou o Teatro São Pedro, colocando-o no topo da vida cultural porto-alegrense e gaúcha com reconhecimento internacional. Entre os prêmios que já recebeu estão a medalha do mérito Farroupilha, a maior honra concedida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e o título de cidadã honorária de Porto Alegre. Eva Sofer também é uma imigrante. Ela nasceu em Frankfurt am Main, Alemanha, em 1923. Aos 13 anos de idade, ela chegou ao Brasil, fugindo do nazismo e da guerra que estava prestes a começar. Cheguei no Brasil em 1937, acompanhando meus pais e com minha irmã, por causa do nazismo na Alemanha, que a gente ou saía de lá ou iria para o campo de concentração, porque a família é israelita. Então, meu pai, que era banqueiro, tinha conversado com um colega de Londres no ano anterior e este colega sugeriu ao meu pai de deixar a Europa, porque ele disse, haverá uma guerra e essa guerra vai atingir todos os países europeus. Hoje em dia, economicamente falando, São Paulo seria o aconselhável lugar para se imigrar. Eva Sofer ficou com os pais em São Paulo até os 19 anos, quando então mudou-se para o Rio de Janeiro. Lá, ela viveu durante 17 anos, conheceu seu marido Wolfgang Klaushofer e teve duas filhas. Ela chegou em Porto Alegre nos anos 60, para onde o marido teve de se mudar a trabalho. A dona Eva conseguiu manter contato com alguns primos, mas sua família foi toda desestruturada pela guerra e o nazismo. A família foi destroçada em função do nazismo, porque nós éramos uma família grande, como nós, tinha esse primo que ficou na Alemanha e tinha um primo cujo pai era, que se chamava na ocasião, médico do sistema nervoso, que por sua vez escolheu os Estados Unidos na psiquiatria para se mudar para lá. Eu nunca perdi o contato com, por exemplo, esses primos. Ainda tem uma prima do meu falecido marido, que eu falo por telefone com ela algumas vezes, e o resto não tem mais ninguém, porque os meus primos já faleceram. Como ainda era nova quando chegou, Eva conta que aprender português não foi difícil após ela entrar na escola. Mas uma coisa que dificultou foi a diferença entre os sotaques carioca e gaúcho. Muito mais difícil para as gerações de mais idade, evidentemente. E o sotaque que eu carrego hoje, eu acredito que seja mais pela minha transferência de São Paulo para o Rio, e quando eu vim do Rio para cá é que achei alguma dificuldade com a diferença do chiado com o qual eu saí do Rio e o gaúcho que fala bem diferente. Mas as gerações mais velhas não superaram o sotaque nunca, eu acho. No Rio de Janeiro, ela já trabalhava no Instituto ProArte, ajudando a promover a cultura local. Ao vir para Porto Alegre, ela continuou esse trabalho. Encontrei na primeira semana aqui um ex-colega de São Paulo, músico, compositor, que tinha trabalhado comigo em São Paulo naquele primeiro período. Encontrei ele na rua, que estava ministrando um curso de música no Instituto de Arte. Convidei ele para vir à nossa casa, que não estavam nem os móveis, acho que não tinham chegado todos, e perguntei a ele, em relação à cultura em Porto Alegre, como é que é. Ele disse que é melhor você arregaçar as mangas e começar já. Isso foi em janeiro de 1960. Como eu tinha tido um projeto para os jovens no Rio de Janeiro ligado à ProArte, com a qual eu estava por mim, eu tinha começado a trabalhar para eles ainda em São Paulo, e fiz no Rio de Janeiro, em função das minhas filhas, um projeto de levar os jovens aos ensaios dos concertos que lá ocorriam. Eu fiz, então, uma carta vindo para cá, que eu não podia levar adiante esse trabalho, porque agora estava em Porto Alegre, mas se aqui eu pudesse ser útil que me avisassem. Com a volta do correio, eu vi uma carta reative à ProArte em Porto Alegre. Foi o que eu fiz, e voltando então, chegamos em janeiro. Em março, eu tive o primeiro pianista alemão tocando no Teatro São Pedro. Então, o meu amor à primeira vista, eu costumo dizer, com o Teatro São Pedro foi realmente imediato. De lá para cá, olha, chegamos em 1960. Em 1971, eu já recebi a cidadania honorária de Porto Alegre, cujo proponente foi o então vereador Glênio Pérez. Convidada pelo então governador para dirigir o Teatro São Pedro, a Dona Eva reconstruiu-o e alçou-o a um novo patamar. Buscou com financiadores, através de uma associação de amigos, um dinheiro que não existia nem nunca existiu para a cultura no Brasil. A associação funciona até hoje, e hoje o teatro é meticulosamente cuidado e conservado. A Dona Eva se diz mais brasileira que os próprios brasileiros. Eu costumo dizer que eu sou muito mais brasileira do que vocês que casualmente nasceram aqui, porque a gente quando adota, quando a gente é tirada do país de origem, por motivos somente raciais ou de minorias, e é recebido num país outro que abre a porta para a gente, a casa paterna te fecha as portas, te bota para fora e o vizinho te recebe, tu tens muito mais carinho e simpatia por esse vizinho que te recebeu, no caso não é bem vizinho, porque é longe do que o país que te fechou as possibilidades de vida. Então esse é o meu sentimento. E aos 89 anos, ela segue agindo. Eu não tenho projeto para anos, eu tenho projeto para dias e semanas, meu grande projeto é o multipalco, é a possibilidade de deixar esse legado para teus, meus, nossos netos, bisnetos, ter o Teatro São Pedro, manter o Teatro São Pedro e ao lado da Centenária Casa, no Centro Histórico da capital dos Cauchos, ter esse novo projeto moderno, com mais palcos, com inúmeras salas para ensaios. Na verdade, pouca gente, só quem entra na obra se dá conta do que isto é, porque é uma obra de quase 20 mil metros quadrados, maior do que o Lincoln Center, que nenhum outro centro cultural teve a felicidade de ter um santo ajudando, que no nosso caso acho que é o próprio São Pedro, para conseguir 10 terrenos no centro da capital, ao lado da Centenária Casa, para concluir uma obra desse porte. Eva Soffer, muito obrigado pela sua atenção aqui com a gente, por ter dado essa entrevista. Muito obrigado também por tudo que a senhora fez e parabéns. Obrigado. Obrigada, Diogo. Obrigada, eu. Aplausos a Eva Soffer.